Tá vendo o mar com o papai, meu amor? Você tá vendo o mar com o papai? É? Hein, filha? Tá vendo o mar com o papai? Hein? Hein? Hein, pai? O quarto, aconchegante pra caramba, só pra vocês entenderem. Minha Nene postou nas redes sociais dela também. Tem até uma banheirazinha aqui, ó. Muito legal. Obrigado, família C-Design. Muito obrigado. Tem essa área aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês. E eles ainda vão fazer carnaval, tá? Vai ter todo entretenimento. Vai ter DJ, escola de samba. Aqui eu vou trabalhar agora. Sacou? Aí tem essa sala. Tem até uma mini cozinha aqui, ó. As coisas da pequena Alice. E se liga. Aí tem aqui, ó. Aqui e ali. Dá no quarto da pequena Alice. Que eu não vou abrir porque eu não sei como a minha tia ali já tá. Pode entrar aí? Só pra mostrar aqui. Aí a pequena Alice. Você tá rindo de quem, amor da minha vida? Hein? O quartinho aqui, ó. De que a tia Alice ali. Ali botou até um berçozinho pra minha pequena Alice. Agradeço aqui ao C-Design. Agradeço, papai. Com sorriso lindo. É, obrigado, C-Design. Então é isso. Dança, papai. Dança, papai. Mas venia, não para, não para. A desdobra, velho. A desdobra, velho. Parece aquele bonequinho do Michelin, do pneu. Né, papai? Ela tá pesada demais, filha. Tu tá demais, cara. Que coisa linda da minha vida. Minha. Tá bom. E aí, princesa. Hum? Gostou de ninguém ter ficado com você? Ah, velho. O meu pequeno, minha mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Tchau. Deixa eu abandonar já, gente. Na jogada, lá, 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 lá. Não sejam grátis. Vale. Não sejam grátis. Tá pronto. O que aconteceu hoje? Depois do final de semana, eu ia descansar. Se tivesse descansado, você nem vinha. Cara, você visita. Você acha que eu ia te receber mais. Aí, Rodrigo. Fala pra ele. Deu pra ele, não. Você deu, não. Deu, não. Quando ele achou que ia ganhar da gente, a gente empatou. É. Deu e aí, acabou. Bernardinho ali também não deu, meu parceiro. Hoje, pra mim, tô fora, tô fora, Léo. Vamos marcar um time contra, Léo, de verdade. Salvador vs. CRJ. Salvador vs. CRJ, bora. Tô pronto. Saí de Salvador, deixei dois na sacola aqui. Desculpa aí. Olha, deixa fazer o gol, hein. Bora, GG. O outro gol, meu cameraman não filmou. Meu outro gol, você não filmou. Enfim, valeu. Não tem mais nada. O outro gol, eu venho. O outro gol, eu venho. Obrigado.